A nossa freguesia do Pré de Palha Cana teve das doze, um pouco de história, das doze primeiras escolas do Conselho de Alenquerque, sei que a escola do Pré era de 1873 e, portanto, lembro-me de em miúdo, ímos para a escola, portanto, agora há muitas críticas e ainda bem que as coisas evoluíram, mas a nossa altura íamos a chover, com uns sequitos de sacra, e das albeiras em redor, tudo ia para o Pré também, tudo ia para a escola, porque era uma obrigação e uma vontade, as pessoas gostavam de aprender a ler. Sob o tempo em que a professora tinha alojamento na escola, a escola primária do Pré tinha um espaço de habitação onde a senhora residia, portanto, havia um contacto diário com as pessoas do Pré de Palha Cana, a senhora residia lá, portanto, era uma pessoa que era muito muito acaranhada e reconhecida e respeitada, muito respeitada pelos soldados, era uma figura muito importante, agora não tanto infelizmente, mas a pessoa da altura era uma pessoa de referência. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL